Qual é o nome da música? Tem que ter um cara atrás dessas rochas aqui Valeu Matrival Valeu Matrival, valeu Samurai Valeu galera que faz live aí Dá esse apoio aí, está aí comigo aí junto É bom, é bom sim É bom rolar essa amizade Pra gente, meu parceirada Tamo junto nessa bagaceira Let's go Tá tranquilo aqui né, dá até pra dar um gole né Acho que dá Pra dar que é foda né Alguém tem loot do Impact Z pra dar Tchipanzé, Ends, Dark Angel, BR Jogar algum Z1 véi Nós vamos pra Z1 mais tarde Tchipanzé, Ends, Dark Angel, BR Double kill! Dois bala! Isso é verdade! Não vou queria ler! 20 kill! 20 kills! 20 kills! 20 kills! 1 tira vira lata, cada um na sua... Por aqui é assim que se faz... 呃... 27, 7... No parque, pa isrdia! Pobre gente e nós de jato! Eu tenho que antes de voar se torne aulsão... Mas com dinheiro geral... O que você está fazendo aqui? Playboy, ostenta a miséria Por aqui é Playboy Muito pela pra pouco, saco se liga Eu sei quem vem da rua é ruim de que é vencer a vida Fale a que tem, futebol na trilha Fale a que tem, futebol na trilha Fale a que tem, futebol na trilha Fale a que tem, futebol na verdade Fale a que tem, futebol na verdade Sem dor se se sente, futebol na verdade Meu amor veio com o corpo Fale a quebrou Fale a quebrou Quero ver teus amigos de bem Rindo a todos lados, soltando as de cem E se for tentar, vai dar tropela que nem um trem Bora trem É só queimando do bom, fazendo um som Sem virar o meu drive Vem a liberdade, com toda sua mão Com brinde a liberdade, de todos os irmãos Dividindo o look, em cima da mesa redonda Os pés lá ficam frutos Isso é revolta, minha onda Joga, tira mais rápido nessa porra Mas eu morro entre os buvete e as cachorras Pra ser relifonde Então, manda as contas vim Que hoje tenho pra pagar Deixa os pelas subir Ainda tem pra trocar Eu tô no mesmo lugar Zona Sul, TTK Se surgisse, é o azul É no ar que manda fechar Pode pão No momento exato, eu trata Qual de fato desfato O jogo só pode chato Ainda tapa o fogo no contrato Se tem mole ou maltato Eu não tenho pena de papo Tem de um 9-9-1 Vagabundo nato, então vai E manda esse recado aqui pra todos meus rivais Eu vou andar na pista e tá pesado demais Eu sou o que quando a vitória dos vaginais Eu não tenho pena de um esporte, vai Chega o tempo, meus amigos que vêm E os 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 amigos que vêm Let's go Let's go Let's survive Oh my god Let's go O que é isso? E aí, irmão. E aí, irmão. Oh! Oh! Tava de lanterna, não ia te matar não, filha da puta! WTF, irmão! Um exemplo de um grande candidato agora. Todas suas filhas dizem que você não quer me ver. Você é a razão em que eu só não me concentrar. Oh! 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 vamos lá 1 barricade vamos lá vamos lá vamos lá Oh, let's go, let's go. Oh, let's go. Oh, let's go. Oh, let's go. Sprint die. Que tal mais quem? Super sprint. Merda! Oh, let's go. Shake, 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 shake. Shake, 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 shake. Oh! E aí Olá, irmãs! O que você tem? Meu irmão, vamos!